Querido Jesus, nesta manhã de sexta-feira nós somos gratos por termos acordado, nos levantamos, estamos respirando, nós agradecemos ao Senhor, pedimos agora a Tua cobertura espiritual, Tua presença sobre nós, Tua graça superabundante sobre a nossa vida, abençoa esse dia Pai, abençoa Teus filhos que oram comigo com toda sorte de bênçãos, sustenta ele em Tuas mãos, esconde a sombra das Tuas asas Pai, e eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.